Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Calca Life World Desta vez eu estou aqui, Gabriel, com uma proposta para você de Halloween Um escape de Halloween Eu montei aqui um escape e você vai ter que escapar da casa Você me prendeu? Uhum Eu peguei aqui a casa do pet e fiz esse escape especialmente pra você Pra mim? Eu quero saber se você vai conseguir, Gabriel, escapar São vários níveis Vários níveis Que legal, Xê, você pensou nisso sozinha? Sozinha, sozinha Você que criou os enigmas pra escapar? Sim, sim Gente, deve estar tudo errado Então eu estou aqui, Gabriel, e eu sou a anfitriã deste escape, certo? Ok Oi, Shirley Oi Tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? De nada, de nada, eu espero que você se divirta, tá bom? Eu tô com um pouco de medo Não, não fique Tá bom, beleza, legal Siga cada passo Só pode fugir quando esta placa estiver acesa Aí você pode sair Hum, interessante Certo? Ok, logo de cara eu já vi uma coisa aqui Tem aqui na lousa escrito Ache minha cabeça Ache minha cabeça Achei Não, Gabi, presta atenção no negócio do Halloween Nossa, errou meu Vai Bem, tô vendo que tem uma carta Ok Eu vi também que tem uma cabeça de crânio Mas ali no desenho parece ser um de fantasma Não, Gabi, vai pegando as coisas, né? Se tem uma pista ali, você não vai pegar, gente? Gente, mas eu ia primeiro olhar os lugares? Não, não é pra olhar lugar coisa nenhuma É pra ir passando pelos lugares Que olhar lugares, o quê? Você não pode passar pra próxima fase Se você não fizer a primeira Então, peraí Parece que eu vi uma carta O que diz que diz que diz a carta? Não, não acredito É uma foto exatamente do crânio Com certeza Opa Peraí Estou vendo pegadas Nossa, vai levar um ano, hein? O que é isso? Um pedaço de papel amassado? Eu vou abrir e ver o que pode ter aqui Continua Sério? Você pode deixar essas coisas aí Vou deixar isso aqui Vou prosseguir Opa Tem outro papel amassado, Chi? Tem outro papel amassado Deixa eu ver o que diz o papel Ficaria feliz Ficaria feliz, né? Tá A porta abriu? Viu? Do nada Não, porque você pegou todas as pistas já aí Aí a porta se abriu Do nada? Você tá adentrando Porque o seu objetivo é achar isso aqui Por mim, eu já tinha achado a cabeça já Aonde tá a cabeça? Na foto Mas tudo bem Vamos prosseguir Gente, olha esse cenário que da hora Chi, você é muito boa nessas coisas, viu? Uhum Parabéns O que tem que fazer aí nessa parte? Já li aqui na plaquinha Está escrito organize Eu acho que Isso aqui pode vir pra cá Isso Do nada É o jogo Quando tá errado Faz barulho Ah, tá Organize Então eu vou colocar isso aqui Aqui em cima Eita, gente Você vai ficar buzinando? Uhum Ah, então eu tenho que pensar Organize, organize Organize quem? Bem, eu acho que eu vou organizar Só coisas que é pra ficar ali em cima Esse não Este não é Este não é Este não é Todos vão buzinar? Tem uma seta apontada para o latão Tem coisa dentro do latão Será que é pra eu organizar essas coisas que estão dentro do latão? Plim O que é plim? Eu sei quando tá certo Tá, então é isso Outro vidro Plim É isso, mano Outro pote Plim Mais um pote Plim E mais um pote Plim Ah, então não é pra organizar aquelas coisas do chão, não Nossa, coisas É realmente de Halloween dentro desse pote, hein Uhum Você não pode passar pra próxima fase Eu não posso? Você não terminou É Bem Opa Cliquei ali Eu cliquei ali, ó E formou esse quadro Ah, eu posso colocar esse quadro aqui em cima Será que eu posso passar pra próxima fase? Não, não pode Ainda não Não tá organizado aí, Gabriel? Sua casa é assim? Ah, tá Ela quer que eu organize mais Esse banquinho está quebrado Eu posso consertar Plim Montei uma caixa Plim E nessa caixa eu vou jogar o papel Plim Isso, é isso E o jornal Plim E a lata Plim E a garrafa E todas essas bobeiras que estão aqui no chão Errei E agora como eu vou resgatar? Aqui Acho que eu tenho que montar isso, então Plim Iiii Eu posso deixar aqui em cima Pode Eu não tinha pensado nisso, né? A lata aqui dentro Plim O parafuso aqui dentro Plim Esse papel aqui dentro Plim E esse rolo aqui dentro Plim Isso aqui eu acho que eu tenho que montar Plim Opa Ah, que bonito Eu posso colocar isso aqui em algum lugar também Seria aqui em cima? Plim Mas não pode passar para a próxima fase Eu pego essas bobageiras e levo comigo Não Só organiza, cara Organiza, Chi Para muito organizado Meu Deus, olha Põe aqui no cantinho Põe a cadeirinha aqui Mas para mim estava organizado Estava Ainda falta E aqui, ó Também, ó Acende a luzinha O que mais que está faltando? Vou fazer Só falta uma coisa para finalizar Eu acho que ia acender essa caverna Gente, escreve nos comentários Se você sabe qual que é essa coisa que falta Ah, peguei É para pegar essa foto e colocar no mural Acender as velas Sim Yeah Eu estou pegando um jeito do jogo Não pode passar ainda Sério? Está tudo aceso, Chi Organize Já organizei tudo, gente Você acendeu as velas? Ah, tem mais velas? Plim, plim Plim, plim Aê Agora você pode passar para a próxima fase Mano, que difícil esse escape Não é difícil Não, mas é bom É É bom, não Então vai Próxima fase agora é aqui Gente, vamos tentar pegar aqui, ó Os detalhes No quadro está escrito O que é branco Voa E não existe É uma pergunta Ah, peraí, peraí Por você ter passado para a próxima fase Você ganha esta maleta Ah, é? É Obrigado Aí abre ela Está vazio Tem que pôr alguma coisa aí dentro Acho que é a cabeça que eu vou encontrar Hum, acho que não Na louça está escrito O que é branco Voa E não existe Ué O que é branco Voa E não existe Pode ser o fantasma Plim Tudo bem Eu vou colocar a espuminha do fantasma Dentro da minha maleta Agora o senhor está apto para ir para a próxima fase Ah, beleza Vem, Gabi Estou indo, Xi A próxima fase é essa daqui De enigma Eu acho que se ele está falando fantasma Eu tenho que acender os fantasminhas Tem os fantasminhas lá de cima, ó Não é isso? Tem toda a composição da cena Peguei, Xi Pegou? Eu estou vendo que tem dois vasos que estão tristes E um vaso que está plim bonito Para combinar, eu vou trocar o vaso de lugar Uhum Colocar esse aqui e esse aqui Pé Ai, Xi Peraí, eu vou trocar de lugar Pé Fiz plim Então esse aqui no meio Pé Esse aqui no meio Pé E esse aqui em cima Pé Não Estão no chão Pé Ai, meu Deus Aqui dentro Pé Eu faço o som do jogo Agora você Você é tipo a sonoplastia Isso Isso daqui era só para coisa Agora você já tem um desse Falta só um Que maravilha, Xirilinho E você está apto para passar para a próxima fase Obrigado, obrigado Próxima fase é essa daqui Enigma Vamos ver se você vai ser bom nesse, hein, Gabi Tem a placa de fantasma Eu peguei Então vai, vamos Galera, se liga nesse meu pensamento Tem a placa de fantasma Tem a placa de perigo E tem a placa do ET Do lado temos três fotinhas diferentes Eu acho que para eu ser liberado para a próxima fase Eu preciso colocar a fotinha de acordo com a placa Então eu vou passar aqui para a parte de cima Pé Danger Danger é perigo E eu acho que algo que é muito perigoso Eu acho que é isso daqui, ó Isso E a terceira placa é de um extraterrestre E aqui temos uma nave espacial Então faz sentido ficar aqui Mas você não passou ainda para a próxima fase Sério, mano? Eu vou mexer nesses ursinhos aqui, Xi Que parece... O que é isso? É uma chave? É uma chave, Xirilinho Vou pegar a chave Eu vou te dar uma dica Eu não estou vendo nenhum baú Eu vou te dar uma dica Esse aqui, o que ele é? Ele é um fantasma Um fantasma Tá, se ele é um fantasma Não é para eu tocar no fantasma Como assim? É para eu levar? Ai Pó O que é pó agora? É quando o negócio está meio errado Ah, peguei Pó Certo Então eu pego a chave e... Pó Pim É no canto Então no meio vai outra coisa? Ai, Shirley Opa Pim Yeah Tudo que é de Halloween Não, isso Eu só coloquei coisas de Halloween aqui Aqui só tem brinquedo fofo Mas eles também seguem a mesma ordem das placas Genial Você precisa ir sozinha? Sozinha Nossa Agora vamos para o próximo Ah, e aqui você ganha o outro desse Sua maleta está completa Pode passar para o próximo e último nível Ah, que legal, que legal Aqui, Gabi Beleza Esse é o último nível Esse é o último nível Mano, não sei nem por onde eu começo Hum Vejo que a lousa está escrito Mais rock Que mais rock? O que? É um T ali Ah, um T? Eu estava lendo Pensa, não é Porque é rock Troque a maleta E em troca Eu vou ganhar esses três negocinhos aqui Isso mesmo Tá, então eu vou colocar a maleta aqui E vai ganhar esses três negocinhos Desculpa, mas eu coloquei a maleta ali Você não vai fazer nada? E aí eu posso pegar isso daqui Isso Tá Mas ainda não terminou Ainda não terminou Hum Peguei Esse verde eu ponho aqui em cima Mas e o rosa? Não ponho aqui assim? Ah, eu troquei as cores? É mesmo O verde com o verde E o azul florescente? Eu não sei se é azul É um verde também, né? Um verde florescente, né, Chi? Com aqui Hum, esse do meio é de estourar Posso estourar? Uhum Plim Saiu uma fumaça verde Esse não fez Plim Ah Plim Ah, que legal Turirururu Turirururu Gente, uma meleca Liberou a meleca A cabeça que estamos procurando Agora você pode sair, Gabi Vem comigo, vem Nossa Que música mais feia Aí agora você coloca ela no lugar dela Turirururu A placa acendeu E você está livre do meu escape de Halloween Não toca lá Aê Que legal Arrasou, Chi Cadê? Não tá abrindo? Não tá abrindo Ai, gente, acho que eu perdi a chave Ai, desculpa Vou ter que me ajudar a procurar Vem E aí, pessoal O que vocês acharam desse escape que eu fiz aqui? Você gostou, Gabi? Arrasou, Gabi Parabéns, parabéns Você é ótima Que bom que você gostou Você também gostou Escreve aí nos comentários Muito obrigado, família Gachi Por ter assistido mais esse vídeo A gente se vê no próximo Tchau